Fala galera do canal Paixão por Corrida, review de tênis novo no nosso canal e agora voltado para a trilha, Olímpico BPC, eu falava BCP, mas não é BPC, cara, depois da vinheta eu vou te mostrar algumas coisas que tem nesse tênis aqui, solta a vinheta! Fala galera, aí tá aí, pesando 348 gramas no número 42, o tênis Olímpico BPC, um tênis aí com a forma bastante larga, um tênis aí com cabedal parecendo aquele, parecendo não, semelhante ao Olímpico Estônomo Cabedal, bem respirável, a palmilha que deixou um pouco a indesejar, que a palmilha é um pouquinho fina, mas nada que mude, seu pé fica bem solto dentro, fica bem, quem tem problema de joanete, que tem problema ali nos dedos, ali na frente, não vai ter esse problema, porque o tênis é fantástico, com 6mm de drop, viu, tá? Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é a Vossa Antena, sou amigo de todos os dias, e voltando agora ao estreno, com o novo tênis, que é o Olímpico BPC, não BCP, como eu falava, cara, que tênis gostoso, confortável aqui na frente, aqui atrás, amortecimento gostoso, 8mm de drop, pesando 343 a 48 gramas, no número 42, cabedal respiradíssimo, esse cabedal aqui, ó, é semelhante àquele Olímpico Stone, novo cabedal, cara, gostei muito, que é um cabedal respirável, essa junção aqui que o Olímpico colocou, você vai ver alguma imagem dele aí, da Cele Largo, da Palmilha, e lá no Laguinho, eu vou fazer algumas imagens dele, porque lá no Laguinho tem tanto a pista de corrida, de cimento, e também tem a pista de grama, e também tem a de terra, eu vou fazer o treino em duas, três vezes, para você ver como é que o tênis sai, e eu, olha, eu gostei, do que estou vendo, viu, o tênis é pancada, quando eu voltar, a gente se fala mais, até mais! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.